MC Kevin morre no Rio de Janeiro após cair do décimo andar de hotel na Barra da Tijuca. A informação é da Secretaria de Saúde do Rio e foi divulgada por volta das 21 horas e 45 minutos. O fanqueiro foi levado pelo corpo de bobeiros ao Hospital Miguel Couto, na Gávea. O fanqueiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu na noite de hoje, domingo 16, depois de cair do décimo primeiro andar de um hotel na Orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio. O corpo de bobeiros afirmou ter sido acionado às 18 horas e 13 minutos. Ele levado em estado muito grave ao hospital. O MC foi levado por bombeiros do grupamento da Barra da Tijuca para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio. A polícia civil informou que a 16ª delegacia está investigando o caso. O artista tinha 8,6 milhões de seguidores no Instagram. Na madrugada de sábado, para domingo 16, ele postou um vídeo em seus stories. E aí família, suave? Como que vocês estão? Estou aqui na Barra. Partiu o show, disse o cantor. O artista já lançou músicas com artistas como MC Guimê e Igu, além de diversas outras canções desde o seu primeiro lançamento em 2013. Kevin nasceu na Vila Ed, Zona Norte de São Paulo. Conhecido por sucessos como Cavalo de Troia e O Menino Encantou a Quebrada, Kevin tem registrados quase 1,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em 2021, lançou o álbum Fênix. Durante a carreira, fez participações em faixas de diversos artistas, como MC Ryan, SP, MC Don Juan, MC Ariel, Salvador da Rima, Nog e MC Davi. O funkeiro já se envolveu em algumas polêmicas nos últimos anos. Em 2021, quatro policiais militares se sentiram ofendidos após publicações do cantor em redes sociais. Em maio do ano passado, o músico foi alvo de uma denúncia de moradores do condomínio onde mora, em Mogi das Cruzes, por ter quebrado o isolamento social de prevenção ao coronavírus. Em junho de 2019, o músico foi preso em um hotel de Belo Horizonte por consumo de drogas. Esse foi o meu novo vídeo. Peço a todos que ainda não se inscreveram no canal que o façam. Curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para receberem sempre as minhas novidades. No mais é isso. Um forte abraço a todos e fiquemos com Deus. Até o próximo vídeo.